Fios Duna da Círculo na cor mesclado em rosa e verde, opcional branco. Com agulha para crochê, 3 milímetros. Vamos fazer o círculo mágico, vamos passar por um dedo apenas, vamos laçar este fio de fora, trazer para dentro. Vamos fazer, laçar o fio novamente, passar por dentro desta laçadinha da agulha. E vamos laçar o fio novamente. Você pode estar colocando este dedo dentro do círculo. Viu? Faz uma, duas, três correntes. É a altura do ponto alto. Nosso primeiro ponto alto. Vamos laçar o fio, introduzir dentro do círculo e fazer o segundo ponto alto. Vamos fazer duas correntinhas, laçar o fio, introduzir dentro do círculo e fazer novamente um ponto alto. Laçar o fio, introduzir dentro do círculo, novamente um ponto alto. Veja, fizemos um leque com dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Na sequência, vamos fazer um grupinho com quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos. Nesses quatro pontos altos, vamos fazer um pontinho pipoca. Vamos tirar a agulha da laçada, vamos introduzir aqui, no primeiro ponto alto do grupo. Vamos introduzir dentro da laçada da agulha, novamente, vamos laçar o fio, passar por dentro da laçada da agulha e por dentro deste ponto alto. Vamos laçar o fio, passar por dentro da laçada da agulha. Aqui, nós fizemos um pontinho pipoca. Vamos copiar o leque do mesmo jeito que fizemos aqui na primeira pedra. Vamos fazer um ponto alto, dois pontos altos. Duas correntes, repetir o grupinho de dois pontos altos. Repetimos o leque, vamos repetir o ponto pipoca. Vamos fazer o grupinho com quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos. Vamos tirar a agulha da laçada, vamos introduzir. No primeiro ponto do grupinho de quatro pontos altos, vamos introduzir novamente dentro da laçada. Vamos laçar o fio, passar por dentro da laçada da agulha e por dentro deste ponto alto. Laçamos o fio, passamos por dentro da laçada da agulha. Terminamos aqui a nossa segunda pétala e vamos copiar exatamente igual, mais duas vezes. Fizemos a quarta pétala, vamos tirar a agulha da laçada, introduzir no primeiro ponto do grupinho de quatro pontos altos, introduzir na laçada novamente, laçar o fio, passar por dentro da laçada e passar por dentro do ponto alto. Laçamos o fio, passamos por dentro da laçada da agulha. E assim terminamos as nossas quatro pétalas. Antes de fechar, vamos franzir aqui o nosso miolinho. É só puxar o fiozinho, ó. Ela vai ficar bem franzidinha. Quanto mais franzidinha, melhor. Para que o ponto pipoca se sobressaia, vamos voltar aqui na agulha, sem laçar o fio. Vamos introduzir aqui, na terceira correntinha, de baixo para cima, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Fechamos com um ponto baixíssimo. Vamos laçar o fio, passar por dentro desta laçada e cortar aqui o nosso fio. Cortamos aqui o nosso fio, vamos introduzir aqui, dentro do leque e vamos laçar o fio verde. Vamos laçar o fio do começo do novelo, passar por dentro da laçada. Fizemos aqui um falso ponto baixo. Vamos laçar o fio, passar por dentro da laçada. Já temos uma corrente. Vamos fazer mais duas, altura do ponto alto. Vamos laçar o fio, introduzir no mesmo lugar, segundo ponto alto. Laçar o fio, introduzir no mesmo lugar, terceiro ponto alto. Vamos fazer duas correntes, laçar o fio, introduzir no mesmo lugar e vamos repetir este grupinho de três pontos altos. Observe que nós já estamos contando as três primeiras correntes como ponto alto. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Vamos fazer uma correntinha de separação. Observe, aqui nós temos o ponto pipota. Vamos laçar o fio, introduzir aqui do lado direito do ponto pipota e vamos fazer meio ponto alto. Uma corrente, vamos introduzir aqui do lado esquerdo do ponto pipota e vamos fazer meio ponto alto. Vamos fazer uma corrente, vamos para o próximo leque e vamos repetir este leque com três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. Fica assim pronto o primeiro lado do quadrado. E o que nós fizemos no primeiro lado, vamos copiar no segundo. Terminamos o leque, uma corrente, observe, tem os dois pontos do leque aqui do lado, entre os dois pontos e o ponto pipota. Vamos fazer meio ponto alto. Uma corrente de separação, aqui também, temos os dois pontos do próximo leque. Vamos introduzir aqui, entre os dois pontos e o ponto pipota. Fazer meio ponto alto. Uma corrente, vamos para o próximo leque. E vamos repetir, leque sobre leque. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. No mesmo lugar. Copiamos o primeiro lado, no segundo lado. Veja como ficou. Agora, nós vamos copiar exatamente igual para o terceiro lado e para o quarto lado. Terminamos o quarto lado. Um ponto pipó com uma corrente, sem laçar o fio. Vamos fechar a carreira. Sem laçar o fio, nas três primeiras correntes que fizemos para iniciar. De baixo para cima, uma, duas, três. Vamos introduzir na terceira correntinha, laçar o fio e puxar. Fechamos com um ponto baixíssimo. Já ficamos com uma carreira pronta. Para a segunda carreira, vamos caminhar até o leque. Sem laçar o fio, vamos introduzir no ponto alto do lado, fazer um baixíssimo. No ponto alto da frente, fazer um baixíssimo. Dentro do leque, laçar o fio e puxar. Já estamos com o fio dentro do leque. E vamos repetir aqui o leque. Três correntes, primeiro ponto alto. Introduz dentro do leque. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Duas correntes. E três pontos altos. Copiamos o lado e vamos fazer uma corrente de separação. No espaço de corrente da frente, vamos fazer um ponto alto. Uma corrente de separação. No próximo espaço, um ponto alto. Uma corrente de separação. No próximo espaço, um ponto alto. Uma corrente de separação. E vamos copiar o leque. Leque sobre leque. Igual fizemos na carreira anterior. E aqui no primeiro canto. Copiamos o leque. Estamos com o primeiro lado pronto. Vamos copiar exatamente igual. No segundo lado, terceiro lado e quarto lado. Fizemos o último lado. Um ponto alto. Vamos fazer uma correntinha de separação. E fechar a carreira sem laçar o fio. Nas três primeiras correntes, de baixo para cima. Vamos introduzir na terceira correntinha. Laçar o fio e puxar. Fechamos a carreira com um ponto baixíssimo. Fica assim o nosso quadradinho. Ele é um quadradinho bem delicado. Ideal para as peças pequenas, inclusive para as mantinhas, para o carrinho e berço dos bebês. Fiz uma carreirinha a mais na cor branco, como dica, para aumentar ainda uma carreirinha a mais no quadradinho delicado. Copiei exatamente igual o fio verde. E aqui, no espaço de uma correntinha, onde fizemos um ponto alto, nesta carreira, você vai fazer dois pontos altos. Apenas isso de mudança. E o quadradinho delicado fica um pouquinho maior, rendendo um pouco mais o nosso trabalho.